Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa série de aulas sobre o Geniote Pro Industrial. Chegou o momento de eu explicar para você como gerar os eventos. O que são eventos? São as notificações. Se você está fazendo alguma automação residencial, o interessante é que quando o alarme da sua casa disparar, você seja notificado através de um e-mail, de um SMS ou por mensagem de Telegram, aonde você estiver, tudo bem? Isso daí vai chegar no seu smartphone e você será notificado no exato momento em que acontecer o evento. O objetivo real de você ter um sistema de controle e de monitoramento é, além de você ser notificado no exato momento em que a informação ocorreu, ou pelo menos o mais próximo possível a nível de intervalo, também você precisa ter ações. O sistema tem que oferecer para você suporte a ações, seja como, por exemplo, desbloquear uma porta, um alarme, ou até mesmo disparar um alarme mediante uma situação crítica. No caso do segmento industrial, a questão de notificação de alarme, ela pode notificar uma falha do sistema, tudo bem, durante a execução da produção, por exemplo, e assim o operador de máquina ou até mesmo o técnico de manutenção pode tomar ações no exato momento em que aconteceu essas notificações, sem ter que esperar o problema chegar ao fim do processo. Vamos supor que você está produzindo um equipamento, de repente você não precisa esperar que o produto seja refugado, para você poder descobrir que existe um problema durante a fabricação. Então o conceito de internet das coisas, nessa questão de monitoramento, de controle, e o sistema fornecer as informações para você, ela necessita de uma ferramenta de gestão que promova a questão de notificações por disparo dos eventos. E eu vou mostrar agora para você como é que você faz isso no Geniote. Super simples. Basta você vir aqui, uma vez, depois de ter criado todos os seus sensores, as suas variáveis, agora nós precisamos associar essas variáveis aos nossos eventos. Então para isso você vai fazer o seguinte, primeiro passo, você vai entrar aqui nessa opção, no menu chamado Events, em seguida vamos adicionar um evento. um evento. Nesse evento, para a gente poder disparar esses eventos, nós vamos utilizar o servidor IFTTT. Aí você fala, pô, mas o que significa isso aí? Bom, hoje, o interessante, pessoal, na questão do uso de internet das coisas, é porque nós podemos integrar várias soluções, várias plataformas, para você poder construir um serviço, tudo bem? Isso é uma realidade, é uma realidade que já vem acontecendo a nível mundial, tudo bem? Então, por exemplo, tem muitos recursos que são utilizados em sistemas que você visualiza por aí, que na verdade está consumindo recursos de outras plataformas. Existe uma plataforma que é chamada IFTTT, que é uma plataforma gratuita, que permite com que você possa integrar coisas com coisas. Afinal de contas, o que é isso aí? Pensa mais ou menos assim, para você poder desenvolver uma aplicação aonde o Facebook fale com a sua conta do Gmail, é necessário com que você utilize uma infraestrutura, que é um API, que a gente chama que é uma aplicação, uma infraestrutura de código, que é determinada como API, de aplicação, e integre com uma outra aplicação, tudo bem? Só que agora vamos imaginar que você queira, ao invés de integrar o Facebook com o Gmail, você queira, de repente, integrar o Facebook com o Twitter, ou, de repente, as mensagens do Twitter sejam encaminhadas diretamente para o Telegram. Então, existe um monte de ferramentas que permitem a integração entre sistemas, tudo bem? E, dentre elas, existe uma que é chamada IFTTT, aonde existe, no total, mais de 500 serviços, onde você pode integrar qualquer um desses serviços à plataforma do Geniote. Nesse caso, eu vou utilizar a mais simples de todas, que é o envio do e-mail. Para isso, você tem que acessar o IFTTT, e você precisa criar uma conta. Então, eu vou acessar aqui uma conta que eu já tenho. Em seguida, agora, nós devemos clicar aqui. Deixa eu só verificar quais são os serviços que eu já tenho previamente configurado aqui nessa... Ó, eu já tenho aqui algumas contas. Eu vou... Eu vou deletar as últimas contas para ficar tudo igual a você aí, tudo bem? Ok. Ó, uma vez que você se logou ao sistema, você sempre vai navegar por aqui, ó. Tudo bem? Já é uma dica que eu passo para você, ó. Você vem aqui, ó, New Applet, Em seguida, vai aparecer para você essa opção. Você clica aqui no mais e define aqui agora o nome chamado Webhooks. O que é o Webhooks? É a interface de integração entre a plataforma Geniote Pro Industrial ao IFTTT. Uma vez selecionado, clica novamente e agora você vai dar um nome a esse serviço que vai permanecer trigado aqui. Então, eu vou chamar aqui, ó, de e-mail. Tudo bem? Vou criar esse serviço. E agora, quando acontecer essa notificação nesse serviço, o que vai acontecer? Então, é o nosso DET. Aqui, ó. Devemos clicar aqui. E agora podemos escolher qualquer um desses serviços que estão aqui. Sem dúvida alguma, isso daqui abre as possibilidades para você, a nível de utilização de sistemas IoT como nunca, né? Eu vou utilizar a mais simples de todas, que é o envio de e-mail. Então, para isso, agora você seleciona a sua caixa de e-mail. Ó, em seguida, o que você quer fazer com esse serviço de e-mail? Eu quero enviar um e-mail. Ok. Esses campos que estão aqui, você pode editar, você pode reescrever. Os campos mais importantes nesse primeiro momento são esses campos chamados Valo E1, Valo E2 e Valo E3, que são os campos que serão populados, que serão preenchidos pela informação que nós viemos a carregar lá na plataforma do Geniote Pro Industrial. Tudo bem? Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui nesse modelo de e-mail, nem no assunto e nem no corpo do e-mail. Simplesmente eu vou criar agora esse serviço, ó. e vou finalizar ele aí. Tudo bem? Já criamos esse serviço. Ok. Esse serviço agora, ele está amarrado, né, pelo Webhook, que é a nossa ponte, a nossa interface. Nós precisamos encontrar qual que é o token. O token que amarra esse serviço. Tudo bem? Esse token, você encontra ele aqui, ó. Você vem em Geniote Log, Services. Tudo bem? clica aqui, ó, em Webhooks. E em seguida, você pode clicar, acho aqui em Documentation. Clica em Documentation, que ele vai abrir para você uma aba. Ó, esse número gigante que está aqui é o nosso token. Nós devemos copiar esse número e agora, na plataforma, podemos colar esse número. Está vendo aqui, ó? Ó, esse é o número do token. Qual que é o nome do nosso serviço? O nome do nosso serviço que criamos é e-mail. Como que a gente pode verificar isso aí, ó? Vamos aqui em Serviços, né, ó. E-mail. Opa, desculpa. É, Serviços. Ó, Apples. Ó, e-mail. Está vendo? O nome que eu utilizei é e-mail. E-mail com E maiúsculo. Então, está lá. E-mail com E maiúsculo. Ok. Agora, e qual é a situação que vai disparar esse evento? Né? Então, você associa agora com a variável. Qual a variável? Máquina, 1, temperatura, umidade, ou a variável alarme? Vamos pegar aqui, por enquanto, a variável umidade. Tudo bem? Então, se essa variável umidade, ela for maior do que 50, eu quero que seja enviado um e-mail. E no corpo do e-mail? Né? Você vai escrever aqui dentro desses fields, que é o valor 1, 2 e 3. Então, vamos escrever aqui. Sensor de umidade maior que 50. Tudo bem? Entretanto, você não sabe exatamente o quanto maior foi esse disparo. Vamos supor que ele disparou com 250. Ou seja, um valor muito além do esperado. Se você quiser que realmente ele informe para você no corpo da mensagem do e-mail o valor real que provocou o disparo do evento, você pode escrever assim, o valor do disparo do evento foi de... Coloca assim, entre cochetes, o label da variável que é S01. Está vendo aqui? S01. Tudo bem? Está aí. Esses outros campos são opcionais, você pode escrever ou pode deixá-los em branco. Em seguida, clica na opção submit. Pronto. Nosso sensor, ele já foi... Nosso evento já foi trigado aqui. Agora, qualquer valor em que o valor da variável seja maior do que 50 vai provocar agora o disparo do evento. Está bom? Então, por exemplo, o nosso sensor aqui de umidade, pode ver que ele já está com o valor acima dos 50. Então, isso daqui já está gerando para nós os eventos. Talvez você esteja perguntando, mas como é que eu sei que esses eventos foram disparados? Bom, você vai receber no seu smartphone o e-mail. Tudo bem? Você vai olhar lá na sua caixa de e-mail e você vai poder visualizar as suas mensagens recebidas aí. Outra maneira também é você adicionar ao dashboard um componente que permita com que você possa visualizar os disparos dos últimos eventos associados àquela variável. Para isso, você faz assim, clica em add-widget, vamos pegar lá o sensor de umidade, porque é ele que está sendo utilizado, e escolha essa opção aqui, event logs. Então, eu quero visualizar todos os eventos desse meu sensor de umidade, e no caso, eu quero visualizar os últimos quatro eventos, por exemplo. Pronto. Ao selecionar essa caixinha, agora ele vai mostrar aqui para você através dessa caixa os últimos eventos. Olha lá, está vendo? Todos esses campos que você está visualizando aqui são envios de alertas que já foram disparados para o servidor do IFTTT. Com isso, agora basta a gente olhar a nossa caixa de e-mail para a gente poder começar a visualizar todas as caixas, todas as mensagens enviadas aí. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Olha lá, está vendo? Ok, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula. faça esses projetos que eu tenho certeza que você vai usufruir muito bem desses recursos na plataforma Geniote Pro Industrial. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.